Varginha é considerada um polo regional em diversas áreas e uma delas é o comércio. Por isso, quanto maiores forem os atrativos aos consumidores, maior será o número de visitantes. E nesta época do ano, nada melhor do que oferecer uma experiência que vá além das compras de fim de ano. Esse é um dos objetivos da Cidade Natalina, inaugurada na noite de quarta-feira. A Cidade Natalina foi inaugurada. A decoração já está virando tradição na cidade. Um presépio gigante, a Casa do Papai Noel e uma enorme árvore de Natal enfeitam a Praça do ET. A inauguração contou com a presença de autoridades, além de apresentações da Banda do Conservatório de Varginha. A população já vem acostumando também todos os anos com este evento. E quando aproxima o nascimento de Cristo, dia 25 de dezembro, obviamente que o espírito natalino invoca em todas as pessoas. E consequentemente a prefeitura vem realizando esses eventos de tal forma que traga à população essa alternativa. E queremos também aproveitar a oportunidade de agradecer o CDCA, que não mede esforços aí no sentido de fazer esse trabalho manual, esse trabalho com carinho e sobretudo com muito amor, que vai beneficiar a nossa população. Oficinas de artesanato serão oferecidas na cidade natalina pelos profissionais do CDCA, que também ajudaram na construção do cenário. Segundo a coordenadora, um presente para toda a cidade. Ah, é maravilhoso a gente poder fazer cada decoração com amor, com esse cuidado para poder receber os varginhenses, e toda a região que vem aqui prestigiar a terceira edição da cidade natalina. Pode ter certeza que eles vão gostar demais. A parte pedagógica também está muito maravilhosa, porque nós estamos trabalhando com as oficinas. Vamos ter várias oficinas aqui, nós vamos ter também a cantata de Natal. Vai ter cartinha para o Papai Noel, vai ter máscara, enfeitinho para a árvore, contação de história. Olha, vou ser sincero, é contagiante mesmo, é uma magia, é assim, inexplicável. A alegria é muito grande, a gente poder ver a criançada, a família, a família toda muito alegre. Eu acho que esse espírito de Natal é muito importante, é uma coisa que a gente não pode perder nunca. E a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir com isso aí, fazendo um evento lindo, com a participação aí do nosso conservatório, que vai apresentar vários segmentos de música, e sempre lembrando as músicas natalinas. Hoje nós vamos estar acendendo a iluminação de Natal, a árvore, as outras decorações aí ao redor da praça. Enfim, parabéns a todos que nos ajudaram aí nesse projeto. Agradecer o CDCA, a Secretaria de Obras, que nos ajudou muito, a equipe da Secretaria de Turismo, CETEC, que se empenhou com muita força para que isso ocorresse e saísse bonito como está saindo aí esse evento. E claro, o Papai Noel não podia faltar. É muito bom vir lá do Polo Norte só para isso. Manda um abraço para toda a criançada desse Brasil e do mundo, que nós estaremos viajando o mundo inteiro e entregando os presentes. Vai ficar na casinha aí hoje? Vamos ficar na casinha até no dia 24, todos os dias que a criançada. No Centro Comercial da Cidade, o horário especial começou a valer nesta quinta-feira. No Via Café, o horário especial começa a valer a partir de amanhã. Na sexta e no sábado, as lojas e quiosques permanecem abertos das 10 da manhã às 11 da noite. No domingo, o fechamento é um pouco mais cedo, às 10 da noite.